Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de falar de lançamento nacional e lançamento do Boticário e de uma das linhas mais amadas da marca, que é a linha Linda. Hoje eu vim contar tudo sobre o Linda Irresistível, o mais novo membro dessa linha. Vim contar todas as minhas opiniões, percepções. Eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você ama perfumes, gosta de conteúdos perfumados, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, assim o YouTube vai entender que você curte e vai sempre te avisar dos vídeos novos. Tô muito animada pra poder contar tudo pra vocês, porque desde o lançamento desse perfume eu já fiquei na querência. Já faz um tempinho que a gente não tem um lançamento aí da linha Linda. E quando eu vi esse nome Irresistível, eu já imaginei que ele viria com essa proposta de um perfume mais envolvente. E já adianto pra vocês que o Boticário conseguiu entregar uma fragrância que é diferenciada, marcante, envolvente. Eu tenho aqui a linha Linda completinha. É uma linha bem diversa. A gente encontra aí perfumes pra todos os gostos e esse aqui veio pra compor essa linha. Vou começar mostrando pra vocês a apresentação, que eu achei lindíssima. E tenho que comentar, gente, os roxinhos estão em alta. Temos muitas novidades aí na Perfumaria Nacional com essa cor roxinha, com fragrâncias que lembram esses cheirinhos arroxeados. Já fiz aqui pra vocês resenha recente do Orquídea Noir, do Boticário. Fiz resenha também do Dama da Noite Estrelada, da L'Occitane. E agora, eis que trago o Linda Irresistível, que também tem essa proposta, ó, no roxinho. E essa novidade, esse lançamento, você já encontra lá na loja da Ligia, que é a minha consultora, o Boticário, o Eudora, a Natura, a Avon, enfim. Eu compro todos os meus nacionais com ela. Eu sempre deixo pra vocês na descrição do vídeo. Ela tem loja na Shopee e no Mercado Livre, então você escolhe aí a melhor pra você. Em ambas as plataformas, ela tem o melhor atendimento e o melhor preço. A gente consegue muitas oportunidades, né? Eu amo comprar com a Ligia. Quem tá aqui no canal há mais tempo, já compra. Então, se você tá chegando agora, corre pra conhecer. Tá tudo na descrição. Vou mostrar mais pertinho pra vocês, ó. Ele veio trabalhado no branco e no roxinho. É uma fragrância de 100ml e ele é na concentração de um desodorante colônia. Ou seja, é um eau de toalé. Esse perfume, ele veio em comemoração aos 20 anos da linha linda. É bastante tempo, né? 20 anos são duas décadas de linha, ou seja, é um sucesso. E a marca também mudou o frasco da linha. Então, esse aqui já veio nessa edição comemorativa. E com o novo frasco que eu, particularmente, achei lindo. Achei moderno. Achei ainda mais chique. Tô até com o frasco aqui do Linda Tradicional, ó. Pra mostrar pra vocês. Então, era nesse frasco e agora é nesse daqui. Esse aqui é o tradicional. Um perfume que faz muito sucesso. Que é a assinatura olfativa aí de muitas pessoas. E agora nós temos mais esse membro aqui. E ele já vai também pra esse lado roxinho. Tanto na cor da fragrância, quanto também na tampa. Vou mostrar pra vocês. A tampa, gente, é super firme. Vou mostrar pra vocês o borrifador, ó. É de metal, é prata. E é um perfume que, mesmo tendo criado uma expectativa bacana de um perfume mais envolvente, ele me surpreendeu ainda mais. Ele superou as minhas expectativas. Vou contar pra vocês como que é o Boticário. O Boticário apresenta pra gente, ó. A caixinha é simples. Não vem aquela contra caixa. Acho que o Boticário deveria colocar. Sempre falo isso com vocês. E vou contar como que a marca apresentou aqui pra gente. E aqui diz o seguinte. Linda acredita que irresistível é potencializar sua autoconfiança para destacar toda a sua beleza e força feminina. Essa fragrância marcante e irresistível traz a combinação da feminilidade de notas florais, gardênia e íris, com a força das madeiras e a sensualidade de notas adocicadas. Ser livre para se sentir irresistivelmente linda. E ele é classificado como um florental frutal. Então eu quero muito sentir com vocês pra poder trazer as minhas percepções. Esse perfume, quando ele chegou, eu comentei com vocês e eu tive as minhas primeiras impressões lá na rede vizinha e assim, foi muito engraçado porque eu borrifei, ele abriu de uma forma e aí passou assim coisa de um minuto, ele já mudou, ele evoluiu de uma forma assim tão grande e tão inesperada que eu fiquei surpresa. Então bora borrifar que eu quero muito sentir junto com vocês. Vou borrifar aqui. Inclusive ele é meu perfume do dia, então vou passar mais um pouquinho. E na saída ele abre com cassis, laranja, bergamota e ele tem folhas de gerânio. E a gente sente na saída esse frutado, a gente sente um azedinho que vem do cassis. E já na saída a gente consegue perceber que trata-se de uma fragrância roxinha, assim como o frasco ilustra pra gente. Então eu consigo pegar esse azedinho do cassis, então me traz uma sensação de fruta roxinha, azedinha, junto com o frescor da bergamota, suculência da laranja. E o gerânio ele tá presente aqui também pra levantar esse frescor, trazer algo mais fresquinho. E assim que ele começa a evoluir, isso já está começando a acontecer. Ele vai transitando muito bem entre essa saída frutada, azedinha, pra um adocicado, pra um floral mais atalcadinho, adocicado. Gente, é muito gostoso sentir a evolução desse perfume. Quando eu senti a primeira vez, eu abri um sorriso. Porque pra nós que somos apaixonados por perfumes, eu tenho certeza que você aí do outro lado também, ama perceber o perfume mudando, ama acompanhar essas fases, notas de saída, corpo, fundo. E aqui é bem perceptível. No corpo ele tem as notas de íris, âmbar, jasmin, gardênia e frutas vermelhas. A marca ilustrou aqui pra gente na apresentação, muito a presença da íris e também da gardênia. Particularmente, a flor que eu mais sinto aqui é a nota de íris, junto com esse adocicado, que muito provavelmente é uma junção da nota de âmbar, da baunilha que ele tem na base. E me passa uma sensação também, quando eu sinto no fundo dessa fragrância, uma sensação levemente caramelizada. É como se a junção aqui do âmbar, da íris, formasse algo mais caramelizado. E mesmo me trazendo essa sensação levemente caramelizada, ele também não é um perfume que puxa muito pro gourmand, que é extremamente doce, enjoativo de forma alguma. Ele tá longe de ser um perfume enjoativo, um perfume que vai incomodar. Ele realmente tem essa proposta florental, frutal. A gente consegue perceber a presença das flores, do adocicado, das frutas. Aqui na pirâmide consta frutas vermelhas, mas eu sinto mais esse cheiro roxinho, como se junto com essas frutas vermelhas, tivesse aqui presente esse cassis, junto com uma uva, uma ameixa, e essas frutas se destacassem. Porque assim que eu borrifei esse perfume, ele me lembrou um pouquinho uma memória de alguns nacionais que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então assim, ele não é igual a nada que eu tenha na minha coleção, mas ele me lembrou esse cheiro mais arroxeado. E a flor que mais sobressai no meu olfato é a íris. Como esse lado atalcadinho, confortável, macio, elegante. A íris, ela me traz essa sensação junto com esse lado adocicado. Então é uma íris adocicada, como se fosse uma íris levemente gourmand. Ele não é de tudo gourmand, de dar água na boca, de lembrar uma sobremesa. Mas é como se essa íris tivesse aí permeada por esse âmbar, por essa baunilha e algo no acorde formasse essa sensação caramelizada, trazendo à tona essa íris mais gourmand, que me lembrou também um importado de sucesso, que eu já vou contar pra vocês. E na base, ele tem as notas de musk, cedro, âmbar, baunilha e patchouli. Eu consigo perceber que a base desse perfume, ela é mais profunda, ela é adocicada, mas a gente sente uma profundidade das madeiras, o que traz um equilíbrio também, faz com que ele não seja um doce em exagero, e também não faça com que ele seja um amadeirado muito destacado. Então, traz equilíbrio, fecha muito bem essa fragrância. Então, você vai encontrar, pra quem gosta aí da presença de madeiras, você vai encontrar as madeiras aqui presentes, só que de uma forma super confortável. O almíscara, ele fecha tudo isso, e a íris, ela traz essa sensação atalcadinha, que traz conforto, e que faz com que a gente sinta um perfume mais macio. E ele é super confortável. É um perfume que a gente consegue usar em diversas situações. Um perfume que é marcante, mas ao mesmo tempo também não é invasivo. Ele veio com essa proposta de força feminina, de ser uma fragrância pra poder ilustrar autoconfiança, força. E eu acho que é um perfume que ele vem também com uma proposta mais romântica. É um perfume envolvente, mas na medida. Não é nada que chame tanta atenção, que você vai usar, por exemplo, só à noite. Ele traz também versatilidade. Então, é um perfume que o Boticário trouxe pra linha linda, pra se tornar aí bem usável. Pra quem gosta dessa proposta, um pouquinho mais docinha. E também desse lado mais atalcadinho, poder se jogar e aproveitar bastante. E eu gosto sempre de ilustrar pra vocês os principais destaques. Agora que ele já tá aqui na minha pele, que ele já evoluiu, que ele já tá aqui há uns bons minutos. O que eu mais sinto? Esse cheiro roxinho. A gente consegue perceber que a presença de frutas, mas me lembra frutas roxas. Então, esse cheiro frutado, roxinho, atalcado pela íris. Pra você que gosta de um perfume atalcado, é um prato cheio. E com a base adocicada, com esse cheiro que me traz uma leve sensação caramelizada. Se eu não tivesse visto a pirâmide desse perfume, eu diria que ele tem a nota de benjoim. Porque eu sou muito sensível a essa nota. Na maioria das vezes que o perfume tem essa nota de benjoim, eu sinto um pouco caramelizado. Então, ele tem essa íris docinha, atalcadinha. E com essa base também adocicada, macia, com madeiras. Mas algo bem aveludado, algo muito confortável, macio. Super envolvente, mas aquele envolvente assim, na medida. E vou contar pra vocês agora sobre o desempenho na minha pele. Esse aqui é o linda que mais fixa na minha pele, com toda certeza. Ele fixou uma média de umas 5, 5 horas e meia, até umas 6 horas. Em dias mais a menos, aplicando um pouquinho mais de borrifadas. Então, é um perfume que eu consegui aplicar em umas 8 borrifadas tranquilamente. Mas você aí vai encontrar seu ponto de equilíbrio. Então, é um perfume que fixou bem, que projetou mais. Apareceu um pouquinho mais na primeira hora. Depois ele fica mais intimista. Tá longe de ser uma bomba. Então, com isso, ele tem versatilidade. Eu acho que ele foi lançado numa época maravilhosa. A gente já tá vivendo aí dias mais a menos. Eu acho que ele combina bastante com outono, com inverno, primavera. Só não usaria num dia extremamente quente, por conta dessa sensação mais atalcadinha. E desse lado mais docinho, que acaba sendo um pouquinho mais aquecido, com essa base amadeirada. Então, eu acho que pra dias muito quentes, ele pode me enjoar. Mas aí, vai do seu gosto, vai da sua tolerância. O desempenho dele foi bem legal. Aquele desempenho que a gente chama de mediano, mas que já me agrada bastante. Da linha linda, com certeza, é o que tem o melhor desempenho na minha pele. Eu gostei bastante disso também. E Ju, você acha que ele é um perfume extremamente diferenciado? Não. Eu não acho que ele seja extremamente diferente. Mas também não acho que ele seja mais do mesmo. Que ele seja cópia de algum outro perfume que eu conheça. Não. Ele vai até na vibe de outros que eu tenho aqui. Que eu até trouxe pra poder mostrar pra vocês. Ele tem, sim, a sua personalidade. O que eu gostei bastante. Porque vem com essa nova proposta pra linha linda. E de um perfume que vai agradar. Eu vou mostrar pra vocês. Assim que eu borrifei esse perfume. Me veio à memória o meu queridíssimo Ilia Secreto da Natura. Claro que eles são diferentes. Eles são bem diferentes. Esse aqui a gente encontra muito mais potência. É um perfume bem noturno. Que chega chegando mais bombástico. Mas eu acho que se você gosta do Ilia Secreto da Natura. Você tem tudo pra gostar do Lindo Irresistível. Por conta dessa fragrância roxinha. Mais adocicada. Só que aqui com bem menos intensidade. O que faz com que ele seja mais versátil. Mas eu acho que amantes aí de cheiros roxinhos. Como Ilia Secreto. Tem tudo pra gostar dele. Outro que eu trouxe aqui. Que me veio à memória. Não tô dizendo que ele seja extremamente parecido. Tá? Mas eu acho que quem gosta de um. Tem tudo pra gostar do outro. Por conta de algumas sensações. E eu vou explicar pra vocês. Porque é um perfume já bem conhecido. Um sucesso mundial. Que é a Olavia Belle da Lancome. Ju, pelo amor de Deus. Mais um perfume muito parecido com o Lavi. Eu já tenho aqui vários na coleção. Não. Não tô dizendo que eles sejam extremamente parecidos. Mas vocês sabem que aqui no Lavi. Tem a presença da Iris Gourmand. Que é a presença da Iris. Com o acorde do Praline. Com esse adocicado. Então forma uma sensação de Iris Gourmand. E aqui. Eu senti essa Iris também. A talcadinha. Mais docinha. Claro que eles seguem caminhos. Eles seguem também intensidades. Muito diferentes. Mas eu acho que quem é fã de Lavi. Tem tudo pra gostar do Lindo Irresistível. Por conta dessas sensações. De algumas nuances. Que estão presentes aqui no importado. Mas aqui como eu disse. É um cheiro roxinho. Que me lembra frutas roxas. E aqui não é o caso. Tá? É só essa sensação da Iris. Do atalcadinho adocicado. Em si. Então por isso eu trouxe o Lavi aqui. Pra poder ilustrar pra vocês. E Lavi é um sucesso mundial. Né? Agrada bastante. Então eu acho que o Lindo Irresistível. Também veio com essa proposta. Pra agradar. Inclusive foi lançado agora na época do Dia das Mães. Acho que ele é uma excelente opção também. Pra se presentear. Se a pessoa que você quiser presentear. Gostar de uma fragrância. Floral. Um pouquinho mais docinha. Esse aqui é certeiro. Muito provavelmente a pessoa vai amar o presente. E outro que eu trouxe aqui pra ilustrar também. Que como eu disse. Os roxinhos estão em alta. É o Dama da Noite Estrelada. Que eu fiz resenha pra vocês. Esse aqui é da L'Occitane. E vocês podem ver pela proposta. Pelo líquido. Enfim. A apresentação já diz muita coisa sobre o perfume. Então eu acho que quem gostou do Dama da Noite Estrelada. Tem tudo pra gostar do Lindo Irresistível. Só que o Dama da Noite Estrelada. Eu senti que ele é mais docinho. No sentido de um pouquinho mais cremoso. Ele tem também esse lado floral um pouquinho mais cremoso. Esse aqui já vai mais pro lado atalcadinho. Com essas frutas roxas. Mas eu acho que se você gosta de um. Você vai gostar do outro. Com toda certeza. E eu quis trazer pra vocês as minhas percepções. Sobre o Lindo Irresistível. Com certeza se tornou um dos meus xodosinhos da linha. Um perfume que faz bastante meu gosto olfativo. No entanto que o Ilia Secreto. Que eu mostrei aqui pra vocês. É o meu favorito da Natura. Eu sentia muita falta de ter outras opções nacionais. De perfumes que vão pra esse lado roxinho. Frutas roxas são o meu xodos. Então assim. Eu queria muito ter mais opções. E agora os roxinhos estão em alta. Eu tô super feliz. E quis trazer pra vocês as minhas percepções. As minhas opiniões. Trago também perfumes que eu acho que. Quem gosta de um tem tudo pra gostar do outro. Pra ajudar aquelas pessoas que gostam de ter perfumes na mesma vibe. E também pra ajudar aquelas pessoas. Que não gostam de ter perfumes na mesma vibe. Que não gostam de perfumes que. Se lembram nem mesmo em nuances. Porque esses aqui são bem diferentes. O Dama da Noite Estrelada. Eu acho que é o que mais se aproxima. Em relação a fragrância. Mas com as suas ressalvas. Cada um tem as suas características. Então fica aí mencionado pra vocês. Pra poder ajudar. Pra você analisar. E se vale a pena você adquirir. Levar pra sua coleção. Ou não. E eu trouxe pra vocês aqui. Esse lindinho. Que eu amei. E se tornou com certeza. Um dos meus queridinhos da linha. Eu tenho a linha linda completa. Tenho Summer. Tenho linda Felicidade. Tenho linda tradicional. E tem também esse daqui. Que é super fresquinho. Que é o linda Radiance. Então assim. Mais um perfume pra se diferenciar. Ele é bem diferente dos seus irmãozinhos. Pelo menos no meu olfato. Na minha opinião. Ele carrega esse DNA. Floral. Elegante. Com toque de romantismo. O floral. Ele lembra até um pouquinho. O DNA do linda tradicional. Mas também. Com as suas características. Com a sua personalidade. Então. Amei compartilhar tudo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de vocês. Se você já conheceu o linda Irresistível. Se não conheceu. Se tá na querência. Se gostou. Se não gostou. Deixa tudo nos comentários. Se ficou alguma dúvida também. Pode comentar. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Vou deixar aqui mais vídeos perfumados. Pra vocês assistirem. Então maratona aí o canal. Porque tem muito conteúdo pra vocês. E é isso. Muito obrigada. Pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.